E a educação infantil acaba sendo, muitas vezes, o primeiro contato da criança com o ambiente fora do ambiente da casa, dos familiares. Então, uma preocupação grande que a gente tem aqui na escola é fazer um ambiente acolhedor para as crianças. Por isso que sempre eu e a Fabiana estamos na porta para receber as crianças. A gente quer que seja uma extensão da casa deles e conhecer bastante a particularidade das crianças, sabe? Então, a gente sabe que o jeito que uma criança funciona, tem criança que a gente distrai com um brinquedo, que a gente sabe que já se pegou com aquilo, ou com o bidu, que ajuda muito na adaptação da escola. Sempre fazer esse ambiente um ambiente seguro, que as crianças se sintam bem à vontade. Por isso que as salas têm poucas crianças por sala, para a professora também conseguir conhecer realmente os alunos. E essa é uma característica que a gente preza muito. E aí E aí